Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E hoje é dia da gente falar mais um pouco a respeito de funcionalidades que a gente tem nessa nova geração de consoles aí. Ou que até mesmo foram melhoradas e vieram desde o Playstation 4 ou Xbox One. Em breve eu vou mostrar um pouco sobre o Series X pra vocês, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre 7 dicas iniciais no Playstation 5, que você pode conferir agora caso você já comprou o console, tá? Se você já comprou ele e tá querendo conhecer mais das funcionalidades da sua nova máquina, vem comigo porque o vídeo só começou. A Black Friday tá chegando e pagar barato é o que a gente quer, né galera? Por isso existe a Promotec. Lá você fica antenado dos melhores preços da internet. E inclusive, mano, eles têm vários grupos no WhatsApp pra você poder acompanhar tudo isso mais de perto. Você quer fazer parte disso? Corre lá no link da descrição. Pra começar, a gente vai iniciar falando sobre o tempo de jogatina que o console agora oferece, tá? Ou digamos ali o Playtime Tracker dos jogos que você joga. Tudo que você precisa fazer pra entrar nessa aba é acessar o seu perfil depois na aba jogos, tá? E lá você vai ficar por dentro dos seus tempos de gameplay de um respectivo jogo, bem como o percentual de avanço ou troféis conquistados. Logo depois a gente vai falar sobre um recurso que futuramente vai parecer simples, tá galera? Mas no momento de lançamento do console, muita gente pode não conhecer isso, que é o silenciador total do seu DualSense. Como vocês sabem, o controle tem microfone integrado, mas se você silenciar ele de forma prática, você não precisa entrar em algum menu ou sair de alguma jogatina ou coisa do tipo. Basta você apertar esse botão embaixo do símbolo home do controle, tá? Vocês viram aí, né? É simples e rápido. Lembrando que pelo menu também, né? Você consegue fazer isso mantendo o microfone sempre desativado quando você ligar o console de novo. Uma das coisas que deixa a gente mais irritado é receber spoiler, né galera? De alguns amigos ou até mesmo de outros jogadores. Mas sobre isso você pode ficar despreocupado no PlayStation 5, tá? Como eu já falei aqui no canal, o console tem uma nova funcionalidade onde você compartilha a tela mostrando uma gameplay específica ou talvez, né, tentando ajudar o seu amigo em alguma parte do jogo. Mas caso você não queira que ele veja algo relacionado a spoiler, basta ele entrar nas configurações, logo depois em aplicativo e então avisos de spoilers. Então alternar esse recurso conforme o necessário. O bom disso é que sempre que você receber algum spoiler, o console vai te avisar antes de tudo se você quer continuar vendo o conteúdo. Quem aí tava acostumado a capturar gameplays no PlayStation 4 sabia que o console tinha suporte somente a capturas em 720p, tá galera? Mas no caso da versão Pro, a gente já poderia ali capturar a gameplays, né, até em 1080 e 30 frames. Agora no PlayStation 5 a parada é mais insana, tá galera? Até porque aqui você pode fazer captura de tela em até 4K de resolução ou até mesmo em Full HD e 60 frames. O que você precisa fazer é ir na aba das configurações, logo depois em capturas e transmissões, e lá, né, você escolhe atalhos pro botão criar do controle. E também o formato ou tipo de arquivo que você queira salvar depois da captura. É simplesmente fácil e sensacional. Outra funcionalidade interessante é a instalação de jogos do PlayStation 4 aqui no PlayStation 5, tá galera? Se você tem um HD externo conectado, você pode instalar os seus jogos do PlayStation 4 automaticamente. Isso aqui é fácil também, tá mano? Você só precisa ir nas configurações de armazenamento do videogame, armazenamento estendido, e então selecionar sempre instalar os jogos do PlayStation 4 no armazenamento estendido. Isso significa que sempre que você ali instalar um Blu-ray, né, ou baixar um jogo do PlayStation 4, ele vai ser instalado automaticamente no HD externo, economizando ali um espaço precioso no seu SSD. Uma das coisas mais incríveis também, galera, é o gerenciamento do seu armazenamento através do seu celular, tá? Você pode gerenciar os seus jogos, save games, músicas, vídeos, mano, além de vários outros fatores direto do seu aplicativo PlayStation. Além disso, você também pode baixar um jogo pelo celular no console caso você queira. Lembrando, galera, que pra isso funcionar, o seu videogame em casa precisa estar em stand-by, tá? Ou melhor dizendo aí, ele precisa estar em modo repouso. Se você deixou ele em modo repouso em casa e tá fora de casa e tá querendo gerenciar isso, ou até mesmo colocar um jogo pra baixar, é só fazer isso pelo celular. Uma das dicas mais da hora também que a gente já tinha a possibilidade de fazer, né, é jogar um game que a gente gosta enquanto a gente ouve nossa música preferida, mano. E aqui não vai ser diferente, tá, galera? É simples, tudo que você precisa fazer é baixar o Spotify e em seguida acessar o centro de controle do console apertando o botão Home do DualSense. Então todas as suas listas de músicas favoritas, né, vão tá ali. E o da hora é que o Spotify vai ajustar o volume automaticamente conforme você joga o game pra tornar tudo ainda mais dinâmico. Pra finalizar, é hora de falar dessa funcionalidade que pra mim, sem dúvidas, foi uma das mais interessantes do console até o momento, hein, galera? Porque aqui, mano, a gente simplesmente pode criar presets de jogos ao nosso gosto. Por exemplo, você pode escolher como que o respectivo jogo vai iniciar a sua dificuldade, a sua performance, resolução, legendas, áudios, além de primeira ou terceira pessoa, caso o jogo te dê essa escolha. Galera, isso é realmente incrível e pra mim é um dos recursos mais interessantes do PlayStation 5 até agora. Pois é, galera, o PlayStation 5 finalmente já tá na mão de muita gente e, claro, né, mano, eu vou compartilhar com vocês todas as dicas que a gente precisa conhecer do videogame, tá? Afinal, é sempre bom a gente conferir o que tem de novo e o que tem de aprimorado também na nova geração da Sony e da Microsoft também. Tem muita gente aí que já é veterano, né, em PlayStation, já jogou muito no PlayStation 4, mas a gente tem que lembrar também que tem muita gente nova entrando pro PlayStation 5 que ainda não conhece do console, tá? Mas se vocês gostaram do vídeo e ele ajudou vocês de alguma forma, já senta o tapão aí no like pra fortalecer a divulgação do canal e também já se inscreve ativando o sininho de notificações em seguida pra você ser avisado todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, pessoal!